O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, estudante do quarto ano. Bem-vindo a essa aula. Bem-vindos estudantes, bem-vindos também professores e pais que acompanham essa aula. Quero dizer uma boa tarde aos professores que já apontam aqui no chat. Boa tarde, meus cumprimentos, sejam bem-vindos a essa aula. Essa aula será de história, viu estudantes do quarto ano? Vamos para uma aula de história, vocês aí que já me viram em outras aulas, mas essa será a nossa aula de história. Vamos conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula. Atenção à tela. Atenção ao título da nossa aula, história de contar. Olha só. Pensa nesse título, porque a gente vai retomar. A habilidade do currículo paulista para essa aula é EF04HI02. Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história ocidental, nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria, etc. É uma habilidade que já é conhecida por nós. Nós já trabalhamos essa habilidade em outras aulas. Mudanças e permanências. Pensamos em mudanças e permanências. Vocês recordam? Aulas em que tratamos sobre esse tema, mudanças e permanências, ao longo do tempo. Então, eu quero destacar mudanças e permanências nessa habilidade. A gente vai observar qual mudança, qual permanência. A partir do título que vocês tiveram aí na tela, história de contar. Vá pensando sobre isso. Você tem um palpite sobre o que vai tratar essa aula? Os professores ali escrevendo, que estão chegando, escrevendo os nomes das escolas. Obrigado pela presença. Boa tarde. Não é aula de arte, é aula de história. Vamos lá? História de contar. Uma aula de história, cujo título é História de Contar. Vamos falar sobre o quê? Pense em contar na sua vida. Nós usamos esse verbo para falar sobre o quê? Pense nas ideias que esse verbo traz para você. Contar. Podemos pensar aí em contar uma história, em dizer uma história. Podemos, podemos pensar nisso. Em relatos, podemos pensar no folclore, na tradição oral. Podemos pensar numa fábula. Podemos pensar em uma série de coisas. Podemos pensar também em números, em quantidades. Vamos conferir o nosso texto? Atenção. Conheça a história dos números. Então, a gente tem um texto, cujo título é Conheça a História dos Números. E aí? Ficou claro agora? Ficou mais esclarecedor, não é? A história dos números. Contar relacionado aos números. Vamos explorar esse texto, então. Vamos ver o que ele nos traz. Atenção. Como muitas outras coisas que fazem parte da nossa vida, os números parecem óbvios. Dá a impressão até que eles sempre existiram. Ou então, que foram simplesmente inventados ou descobertos no passado. Assim, de uma hora para outra. Mas a verdade é que o que hoje nos parece tão comum é resultado de um longo processo. Eu vou destacar esse trecho. Até chegar aos algarismos que hoje tanto usamos, foram muitos anos, muitos homens, muitos povos, muita história. Ah, e também muitos e muitos dedos. Tivemos aí o primeiro parágrafo do nosso texto, da nossa aula que se chama História de Contar, em que somos convidados a pensar aí nos números e no contar. Puxa, a humanidade, para a humanidade, o contar não está estabelecido desde sempre. Ele veio parar na nossa história através de um longo processo. Eu destaquei aqui, resultado de um longo processo. Esse parágrafo nos aponta assim. Até parece que contar é algo tão natural, mas que, na verdade, a gente está descobrindo e está sendo levado a pensar que não é. Vamos continuar com o nosso texto? Vamos para o slide seguinte. Cavernas, ossos e pedras. Curiosos sobre a origem dos números, alguns estudiosos pesquisaram e acabaram percebendo que não os números, mas a necessidade de contar já existia cerca de 30 mil anos atrás. Mas, naquela época, para se alimentar, os homens caçavam e coletavam raízes e folhas. Normalmente viviam em grutas, buscando se proteger de animais ferozes e do frio. Eu quero destacar, então, nesse parágrafo e nesse trecho que a gente leu, a necessidade de contar. Pensem nisso. Deixa eu destacar aqui. A necessidade de contar. Assim como a escrita não está posta para nós, não veio parar na nossa história assim naturalmente, foi um resultado de um longo processo, os números e a contagem também são resultado de um longo processo histórico. O homem, na pré-história, quando habitava as cavernas, vivia de maneira em que era nômade. Seu modo de vida era o nomadismo, em que ele caçava e coletava tudo o que precisava. A gente tem uma ilustração aí de uma caverna. Inclusive, quando se esgotavam os recursos para viver naquele espaço, naquela região, ele deixava essa caverna, deixava esse espaço, e ia procurar um outro espaço para coletar mais, caçar mais e continuar sobrevivendo. Vamos continuar com o nosso texto? Vamos lá. Em algumas dessas grutas, como a de Lascaux, na França, foram encontrados desenhos feitos por homens desse período. São imagens de animais e outros sinais, como pontinhos e riscos. Desde que a gruta foi redescoberta, esses sinais estão sendo investigados. Talvez eles indiquem que os homens primitivos já contavam usando marcas, mas não somente desenhando nas paredes das grutas. também faziam riscos em ossos de animais ou pedaços de madeira. Atenção à imagem que vocês têm aí na tela. São imagens da gruta de Lascaux, na França. O que vocês observam? O que vocês observam nessas imagens? São animais? Que animais são esses? São bovídeos? Da família dos bovídeos, temos os búfalos, temos o boi doméstico, como a gente conhece, e temos outros animais também. Ele tem chifres. E nos arredores, nos entornos das figuras, observem na imagem abaixo, nessa imagem aqui. A gente tem esse desenho em que a gente observa alguns traços que eu vou destacar para vocês. E aí a gente tem marcas do que seria a contagem do homem primitivo. Eu vou pegar o marca texto. Olha só. Essas marcas, percebem risquinhos? Olha só. Já pensou você aí com as suas aulas de matemática, com nossas aulas de matemática, para registrar quantidades aí e números? Fazer risquinhos assim? Já pensou como seriam os nossos cadernos e os nossos registros? Então a gente tem aí registros do homem primitivo, nesse desenho que a gente pode ver claramente marcas do que seria a contagem. E existem marcas mais complexas que as que eu destaquei, que são atribuídas, inclusive, a operações matemáticas com essas marcas, com esses risquinhos. Não é curioso? Para a gente entender que, de fato, um longo processo aconteceu para que tivéssemos os números e para que possamos usar os números da maneira que nós usamos. E que esse processo se deu por qual motivo? Professores, estudantes, temos alguns professores que têm contato com os estudantes nos chats individuais. Os estudantes apontam algum motivo para que isso tenha ocorrido? Essa é a minha pergunta. Por qual motivo isso aconteceu? Por qual motivo nós temos os números como temos hoje, o sistema decimal organizado como temos? De onde veio isso? Para facilitar, disse a pro-Ariana, para facilitar. O que mais? por causa da necessidade. E isso para a contagem, para o controle, para o controle, para agrupar animais, coisas, objetos. Enquanto o homem vivia como nômade, ele não vivia em um local fixo. Mas depois, com o processo de sedentarização, que é o processo no qual a gente tem aí o domínio, a descoberta e o domínio da agricultura e também da domesticação dos animais. Podemos usar esse termo para plantas também, aí se referindo à agricultura. Temos nesse período a domesticação dos animais e das plantas. Então, o homem passa a ter condições de se fixar em um ponto e sobreviver com os entornos que ele tem, porque ele pode, então, plantar aí os seus alimentos, ele pode criar os animais que venham a alimentá-lo. Vamos continuar no texto e a gente conversa mais. Vamos lá. Ainda sobre a contagem no decorrer da história. Estamos aqui na pré-história, na verdade. E para que esses riscos? Com base em desenhos de astros celestes, como o Sol, a Lua e as estrelas, feitos na mesma época, alguns especialistas afirmam que eles serviam para contar o tempo, permitindo que os homens realizassem os seus rituais religiosos nos períodos certos. Temos aqui mais marcas de contagem. Vou destacar na nossa imagem. Marcas de contagem. Marcas agrupadas, não é? O que isso quer dizer? Bom, há pessoas que se dedicam a estudar isso. O que isso quer dizer? Quais indícios nós temos de que isso quer dizer uma coisa em detrimento de outra? Não é? Temos aí, então, e para que servem esses riscos? Eu quero destacar aqui na nossa parte do texto, contar o tempo. Já estamos pensando em necessidade. Contar o tempo. Vamos avançar? Vamos. Observem essa imagem que está na tela. Já viu essa imagem antes? Observem. vou destacar aqui essa imagem aqui. Que é isso? Aqui no estúdio disseram que é um churro. Não é um churro. Acreditem. Que imagem é essa? Estudante do quarto ano já viu essa imagem antes? E o que essa imagem está fazendo na nossa aula? Percebem que nessa imagem tem uns risquinhos aí? Atenção aos risquinhos da imagem. Do objeto. E que objeto é esse? É um osso. Isso. Obrigado para o Rosana. É um osso. É um osso de um animal e nesse osso que tem cerca aí de 20 mil anos observem como era realizada uma contagem ou registro matemático ou até uma operação porque não se sabe ao certo ainda se estuda o que isso quer dizer porque esses números esses risquinhos estão agrupados aí de uma maneira que é lógica não é aleatória e eu vou chamar atenção agora para a imagem ao lado dessa imagem que eu vou destacar os risquinhos como eles estão agrupados. Observem. São risquinhos em volta do osso. Esse osso é uma fíbula de um babuíno. Uma fíbula é um osso da perna. Olha só. Girando o osso a gente vai ver os risquinhos dispostos como apareceu ali em destaque e por último girando um pouco mais temos outra configuração de risquinhos e supostamente uma contagem. Pois é. Esse osso é conhecido como osso de Ixango. Temos aí é um osso longo da perna de um babuíno. Um babuíno é um grande macaco. diferente da maneira com a qual nós registramos nossos algoritmos com a qual nós resolvemos nossas situações problema. Para o homem que vivia aí há cerca de 20 mil anos atrás era uma maneira de lidar com a matemática com a contagem. Diferente, não é? Sim, vejam só. imaginem vocês aí se tivéssemos essa maneira para que todos registrássemos números cada um com seus ossos e então objetos cortantes e a gente fazendo essa marcação nos ossos ia ser bem curioso, não é? Mas não. Temos o sistema de numeração temos os numerais que vem aí simbolizar tudo isso e tornar tudo isso da maneira que nós conhecemos. Estamos nessa aula enxergando um processo que foi bem longo e a gente está observando aí alguns aspectos desse processo. Vamos então avançar? Esse é o osso de Xango saindo das cavernas. Há cerca de 10 mil anos os homens desenvolveram melhores técnicas de obtenção de alimentos. Continuavam a caçar mas passaram a cultivar plantas e a criar animais. Além disso começaram a se reunir em grupos maiores formando aldeias. Todas essas mudanças fizeram surgir novas necessidades entre elas a necessidade de contar os animais que criavam. Ah, eu acho que a gente está falando de necessidades e eu vou destacar novamente aqui no nosso texto nesse parágrafo novas necessidades o homem que já não vivia mais de maneira nômade o homem que já não era nômade que havia se fixado tinha aí um certo domínio da agricultura tinha tinha domesticado alguns animais olha novas necessidades contar os animais que criavam isso em relação a criação de animais e em relação a agricultura por que vocês acham que era tão importante ter um domínio de contagem ter conhecimentos a respeito de contagem vamos pensar nisso por quê? porque era necessário saber as estações do ano para a prática da agricultura não é? era necessário saber quando que ia esfriar muito quando que ia chover muito quando que ia ficar muito seco porque senão a prática da agricultura estaria arruinada então é a necessidade no decorrer da pré-história que já vem um processo aí se desenvolvendo para que os números chegassem até nós como conhecemos como os conhecemos então nós temos vamos adiante a contagem do tempo continuava sendo importante pois se quisessem garantir a colheita eles tinham que saber as estações do ano para prever as épocas de chuva de frio ou de calor e além de tudo isso era fundamental saber quando deveriam adorar seus deuses e fazer cerimônias religiosas e como contar os bichos ou o tempo se você fosse um desses homens da antiguidade como faria para contar já pensou nisso? como faria para contar? é bem curioso pensar nisso não é? pensando nesse estudo que acabamos de realizar a contagem era necessária por qual motivo? para quê? vamos registrar? a contagem era necessária então para registrar quantidades vamos registrar aqui opa peguei a cor errada mas eu já vou acertar registrar quantidades o que mais? eu já vou olhar o chat registrar quantidades o que mais? contar animais contar animais o que mais? saber o período do plantio não é? o tempo as estações do ano saber as estações do ano controlar o tempo e o que mais? e o que mais? contar os dias está relacionado ao tempo não é? então eu vou colocar aqui contar os dias também são ideias que podem ser aprofundadas se pensadas individualmente e a contagem era necessária para tudo isso para registrar quantidades contar animais saber as estações do ano para se organizar em relação ao tempo contar os dias como vocês apontaram contar uma história nós vamos fazer uma contagem eu vou abrir espaço para que a gente consiga observar nós vamos contar de uma maneira primitiva as ovelhas que um homem primitivo levaria para pastar eu vou pedir a ajuda do oráculo ele colocou uma ovelha ali eu vou colocar uma ovelha aqui uma pedra aqui para cada ovelha uma pedra outra 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 opa mais uma mais uma mais uma mais uma mais uma por fim a última ufa temos aqui em minhas mãos o saquinho para contagem quantas ovelhas você tem homem primitivo tenho as ovelhas correspondentes as pedrinhas que estão dentro desse saquinho levei as ovelhas para o pasto agora estou retornando com as ovelhas vou levar as ovelhas de volta opa de volta para o meu cercado para a minha criação o homem já havia domesticado animais então eu vou tirar as pedrinhas enquanto observo opa 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 menos uma menos uma peraí duas ovelhas humm o que aconteceu? quantas ovelhas eram no início? estão apontando ali no chat que eram 22 nossa essa contagem que aconteceu na minha contagem não foi tão eficaz assim o que eu teria que fazer? retomar aqui novamente conferir uma por uma parece prático para vocês isso? não não era muito prático não é? e depois para eu lembrar quantas ovelhas eu tinha e para eu poder conferir isso eu precisava carregar precisaria carregar o meu saquinho de contagem pois é um longo processo até que temos da maneira como temos os números a contagem a matemática estabelecida a gente pensou do ponto de vista histórico de maneira bem breve sobre mudanças e permanências o desafio para que você faça aí no seu caderno é registrar as mudanças em permanência e permanências a respeito da contagem de acordo com o que nós estudamos vocês já fizeram uma atividade como essa comigo em aulas anteriores nossa aula chega ao fim tem aí um formulário que você pode dizer o que achou da nossa aula estava com saudade de vocês quarto ano um grande abraço nossa aula está chegando ao final tchau professores que já se despedem e até a próxima tchau tchau